Debater políticas públicas de combate e prevenção da AIDS em Duque de Caxias foi o objetivo da audiência pública realizada na Câmara Municipal. Para desenvolvimento dos trabalhos, o vereador Moa recebeu representantes da área de saúde, ativistas do segmento e propôs a criação de uma frente parlamentar. Eu confesso para você que eu não sei quantas pessoas com AIDS têm hoje, quantas crianças, quantos adolescentes, se essa coisa da pessoa que usa drogas, o homossexual, se o número realmente aumentou ou se não. Então a razão principal era levantar informações e aí ver a partir daí que caminhos vamos seguir. E aí entra a frente parlamentar, que é exatamente se aprofundar nas informações que foram dadas, confirmar a veracidade delas e de posse dessas informações que a atitude tomar. Eu espero que a gente consiga avançar nisso. Segundo o programa DST AIDS de Duque de Caxias, foram notificados 4.251 casos da doença desde 1992 na cidade e desses, 2.700 pacientes estão em tratamento com acompanhamento ativo. Nosso foco atualmente, sem abrir mão, é claro, da qualidade da assistência, mas o nosso foco atualmente tem sido investir na prevenção, nas atividades preventivas e no diagnóstico precoce, tá? Porque, como foi falado também aqui no seminário, nós estamos tendo um número de casos novos muito grande. Isso é uma questão que é nacional, não é só do nosso município. Muitos novos casos, quer dizer, as pessoas, elas estão se infectando muito e elas, infelizmente, acabam, muitas delas acabam descobrindo, acabam fazendo o diagnóstico muito tardiamente, o que pode gerar complicações sérias para a saúde dela, às vezes até a morte. Militantes da causa apelaram ao governo municipal para que garanta o direcionamento da verba para ações de enfrentamento à doença. Saí daqui dessa casa hoje satisfeita com a criação dessa frente parlamentar. Que é isso, é que vai designar as nossas ações de 2015 para lá. Porque a verba que nós tínhamos para trabalhar com as ações em AIDS, ela foi descentralizada, agora é de responsabilidade dos municípios. E aí cabe ao município, tanto gestores quanto parlamentares, se eles quiserem ter a boa vontade de que essas ações deem continuidade. Então eu saí daqui hoje fortalecida, alcancei meu objetivo, que era a criação dessa frente, e agradecida, pronta para mais um ano de luta. O que está se havendo, na verdade, é uma descentralização das ações que antigamente vinham do Estado e do governo federal, que eles financiavam aos municípios. Agora não, vem uma verba em conjunto para toda a saúde e cabe o secretário municipal priorizar ou não as ações de enfrentamento à AIDS no município. O que antes, até 2014, vinha uma verba específica, e o secretário tinha que investir essa verba especificamente no enfrentamento à AIDS. A partir de janeiro de 2015, não. Essa verba vai entrar em como toda uma saúde e o secretário tem que se sensibilizar e ele tem que, principalmente, priorizar as ações de enfrentamento à AIDS no município, porque agora não tem mais a sua obrigação. Por isso que a gente contra com o secretário municipal de saúde de Caxias, porque ele tem conhecimento dos altos índices de infecção e mortes de caxienses, vítimas da AIDS, e se ele não priorizar essas ações, a gente terá mais mortes ao longo dos anos. Música 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 Música